Seu mal agradecido! Bem, isso não precisa terminar mal. Esta casa é para novos começos. Tem razão, Charles. É o começo pra mim. Eu vim pra vocês dois! Você não aprendeu nada. Nunca aprenderá. Ativar pista X-13 do louco. Estamos aqui, Wolverine. Agora é com a gente. Ora, ora. Mas que surpresa. O capacete. Tirem ele. Invencível. Conheça o impossível. Solta a plancha. Não! Desculpe quem? Uma coisa que não se vê todo dia. Eu concordo. E acho uma pena. Vamos, gente. Vamos embora antes que vocês sejam convidados pra dormir aqui. Aí, Samas. Como líder do grupo, você foi quase bom. Então na próxima, você toma as decisões. Corta essa. Não vai ter próxima. Não vai ter final. Tchau. Obrigado.